Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz, a família? Graças a Deus. Você poderia me tirar uma dúvida, por gentileza? Dependendo do que estiver no alcance, eu posso tirar. Então, essa sua fantasia é do Papai Noel ou do Saci Pererê? Era tua irmã que era pirã.